Música 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 Bem-vindo de volta a Back to the Beats Seja bem-vindo Música Música E... o que a gente faz agora em se ver que tem esses dois buracos aqui Achei que um tem uma vida Ali na parede também tem um buraco ele Ah, Sim Um tem uma vida e outro pode te matar Eu acho que um outro levante foram favorite Música Code mim Música Eu vouder E outra fase aquática pra mim pra ficar feliz. Enganeceu. Ai, que inferno. É o que é isso? Tem que pegar todos os vermelhos? É. Eu acredito que a única missão nesse lugar é pegar as moedas do rosto. Também? O que mais dá pra fazer numa caixa de água? E o bom é que não tem nenhum dia, filho. Ah, não tem nenhum de ver, sim. É difícil julgar a distância delas porque elas são sprites, entendeu? E, tipo, elas dão missais quando você vai chegando perto, não é? Tipo, elas não tem um espaço 3D de verdade, entendeu? Acho que eu entendi. Mas parece fácil. É, aqui nessa situação tá fácil. E é claro que a nossa gata tá no ar da graça. No momento que a gente começou a gravar. Ficou calada meia hora atrás. Sim, a gente só começou a gravar porque ela tava em silêncio. Mas já faz parte, né? O espectador já tá acostumado. O Cláber tinha me dito que tem um timing correto pra você apertar o botão. Foi o que eu achei que tinha que fazer, só que eu não falei com essas palavras. É, porque acho que a animação e o efeito sonoro aqui é a FCI, aí você tem que apertar o botão, que aí você vai um pouco mais rápido. É porque... Você cancela a animação, tipo... Você fica fazendo aquele blubliu 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 e você não vai pra lugar nenhum. Blubli blubliu blubliu. Agora lá, vamos lá, e se consegue. Mas tem que tá tranquilo de nadar aqui. É que não tem nada aí. Yeah! Não preciso ficar me desviando de um negócio terrível. Legal. Isso aí, agora vamos ver o outro buraco. Esse é o buraco que vai te matar. Ainda bem que ela não tem pra onde fugir, né? Exatamente. Porque todas as vidas que você achou nesse jogo... Não! Socorro! Não! A gente já foi na fase de gelo nos primeiros episódios? Parece sim, né? Não? Não me lembro agora. Já faz tanto tempo que a gente começou. É que também não é uma fase tão... Já, já foi. No escorregador. Ok. Ok. Eu não dei missão. Mas... A gente competiu com o pinguim, foi? Foi. No escorregador. Tá. Ou eu levei o... Não! Eu levei o pinguizinho pra mãe dele. Não. Não? Não sei. Desculpa. Ok. A gente perde sozinho. Eu tenho quase certeza que você já fez esse corregador, porque eu lembro dele. É... O pinguim não tá nem aqui. Tudo bem. É mais fácil pra chegar lá embaixo. Porém... Pra que você chega lá embaixo? É... Eu arranjo outro objetivo lá embaixo. Eu tenho que esquecer a vida. Nossa senhora. Nossa, Mario! Que outra vida ali eu não peguei. Que outra vida ali eu não peguei. Jesus Cristo. Mal. Nossa. Desce. Nossa. Sério mesmo? Sério mesmo. Sério mesmo. Ok. Ué. Tanto bem a gente tá aqui. Ué. Eu não entendi muito bem isso. Só pega assim. Nem reclama. Quanto mais... Quanto menos... Quanto mais estrela, mais caixinha do jogo. Eu não entendi essa. Eu fiz a missão correta. É... Sleep Sliding Away. Eu só tinha pra chegar lá embaixo? Acho que era. Valeu. Vamos ver outra. Aí ó. Agora sim. Bingo. Então acho que você levou ele. É. Isso. Eu acho que a primeira missão foi do TPzinho. Que eu fiz. É. Foi sim. Que eu até, tipo, tentei... Me... Como é que eu lembro de você correr contra ele? Hum... Não. Ele... Ele é gorda. Eu acho. Porque ele fica depressivo. Ele fica gordo. Ah. Nossa. Que horrível. Demonstração de... É. Não. É que depois eu venho e volto aqui. Ele tá gordo. Alguma coisa assim. Meu Deus. Meu Deus. Eu não posso me... Pegar a Thales. Não. Ele não me dá a estrela. Eu falo que eu... Que você roubou. É. Ah não. Eu tô... Não tem mais três anos pra morrer também. Na minha família. Ah... Não. Você era no começo do vídeo. Antes da gente começar a gravar... Eu não preciso gritar. É. Eu também. Durante o vídeo... Ah! Inevitável. É muita emoção. É muito emoção. É muitos polígonos. É muita emoção ver um pinguim desse jeito na minha frente. na minha frente. Agora eu consigo. Eu preciso de uma boa distância dele. Mas eu consigo. Olha, vai que, né? Não dá, certo? Deve morrer dessa queda, não é possível. E, além do mais, eu acho que ele também deve reclamar. Por que ele não se joga também? Ele não pode fazer a mesma coisa? É mais difícil do que parece, sabia? Eu sei. Eu já joguei outros jogos que tem esse tipo de coisa. Isso. Um slide com física de gelo ainda, não é? Tem que virar bem antes. É. Não, ainda não estou com uma lógica essencial pra esse tipo de coisa. Ah, ela vai reclamar do controle. É tipo, não, é verdade isso. Ah! Os jogos são feitos pra jogar com o controle de Nintendo 64. E o pior de tudo, que é assim. O controle de Nintendo 64 não é durável. Não é bom. Então ele quebra muito fácil. Mas, a gente vai estar jogando com um controle tecnicamente superior. mas ele não funciona do mesmo jeito. Não importa. Vamos lá, uma última vez. Senão eu vou tentar ter coisa. Eu não quero ficar perdendo minhas vidas aqui, não. Eu quero dar game over no primeiro jogo da maratona. Como é que é a história? Você já deu game over? Qual? Ah, no Super Mario Bros. Óbvio. E do Lost Levels, claro, né? E o 2? Super Mario Bros. 2. Todos? Menos o 3 e o... O World. É. É verdade. Minha memória não está tão boa assim. Eu vou pegar as moedas vermelhas e assim um sobrepivo, entendeu? Se souber onde estão elas, melhor ainda. Elas são fáceis, gente. O que você quer fazer? Eu só quero subir aqui. Com licença, gente. Vamos lá. Não tem nada aqui. Aqui é pra teleportar lá pra baixo. Não. Ui. Tá, né? É tipo... A fase é literalmente tão grande que eles criaram um teleporte. Exatamente. Mario? Você quer se matar, querido? Às vezes. Às vezes. Sinto que não tem sentido. Eu salvo a princesa, ela é capturada. Eu salvo a princesa, ela é capturada. É. A vida não tem sentido. O Mario tá se encontrando sozinho pra se matar. Meu Deus. Caramba, tô pela gag, que droga. É tudo pela gag, hein. De fazer uma piadinha legalzinha. Nossa. O que você tá fazendo aí em cima? Não é o filho dela. Tipo, você pegou esse daqui e ela falou... Não é meu filho. É meu filho de verdade. Ah, esses pingueis estão aqui igual. Você quer que eu faça? Exatamente. Vixi. 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 Certo, né? Acho que assim funciona melhor. Acho que não vai dar certo. É, nessas as coisas cinzinhas... Acho que não escorrega essas partes cinzas do chão. Meu Deus! O que foi isso? Eu tava tentando fazer isso na família. Eu sempre estou. Só que eu sempre esqueço de falar alguma coisa ou eu acho que eu tô errado e acabo não falando. Você quer que eu faça o long jump pra você? Consegui! Não foi long jump, mas deu certo. Foi longo pra cima. O que isso faz sentido? Vamos lá dali. No pior lugar. Todos os lugares são ruins. Você viu só isso? Você viu só isso? Eu só queria ir pra trás. Olha, conseguiu, mas deu errado. Vamos pegar as moedas assim vermelhas que é mais fácil, menininho. Se tivesse passado mais tempo praticando no slide, acho que eu tinha que ir já, mãe. Não deu o caminho, não? É, eu sei que você tá sentindo com o seu filho. Eu só quero entrar na água. Eu não consigo entrar na água nessa água, não dá pra usar o crochê. Eu não consigo entrar. Vou ter que pegar a moeda mesmo? Hum. Oi, tudo bem? Vamos lá. Ele vai ativar o canhão pra mim, mas você acha que vale a pena pegar o canhão e arriscar? Óbvio que vale. Pela diversão. Seis. NÃO! Nossa! Que pariu! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito! Eu comecei a viver isso! Agora você vai morrer pra coisa mais idiota possível! Não me interessa, gravou! Eu tô feliz que você tenha gravado uma coisa dessa! Meu Deus! Nossa! Foi muita cagada mesmo, viu? Você não tinha mais importado o botão no momento correto, no momento que eu tinha nem matado. Sim. Ok. Ok. Eu não preciso ir na ponte de novo. Precisa? Precisa. Você não pegou a... Daqui? Não lembro. Você falou que tinha no pior lugar. Eu... Não tem nada aí. Não tem, não. Ok. Deixa eu ir embora. Tão sem o que fazer aí. Eles tão se divertindo, velho. Olha aqui, legal. Nossa, pra que esconder tanto assim? Eu quero... É... É... Ah, a vida é que foge de você. A vida é que te mata. Puta merda! Deixa isso pra lá! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu... 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 Eu acho que eu vou ter que... Vai, baby! Você morreu na sétima moeda! Eu... Eu acho que sim, Frank! Eu... Eu... Vocês tão querendo me abandonar! Eu... 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 Eu acho que não compensa você... Descer... E depois... É... 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 Exatamente. Eu acho que eu vou pegar uma moeda que não tem moeda aqui em cima. Não tem... Eu sei lá! Você quer saber o número de vezes que eu joguei... Que eu terminei esse jogo na minha vida? É... É... É assim... Um número que começa com Z. Niii! Não? Aqui, ó... Aqui, ó... Eu acho que eu já acho que... Vai fazer... O caminho de sempre. Hum... Nossa! E você falou... Essa é a vida que te mata, né? E não foi? De costas. Vida louca. Vai dar na mesma, mas você vai conseguir 7. Onde é que tá a outra? A oitava? Eu... Acho... Eu acho que eu sei onde tá. Mas eu não vou me arriscar nela primeiro. Eu vou tentar... Eu vou na última possibilidade. Por último. Ah... Não sei se isso... É mais vantajoso. É mais vantajoso. Eu sei. O negócio não tá aí. Eu sei. Eu só vim pegar moeda mesmo. Ah, tá. Nem me lembrava que tinha moeda aí. Ok! Consegui de novo! Ah... A segunda vez não tem mais graça. Não teve graça porque, tipo... Eu tentei replicar, né? Tipo... Não foi de propósito que eu caí, mas... É... Podia ter dado errado. Exatamente. Peraí... 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 Ó... Tem um lugarzinho que eu escorrego aí. Que não serve nem pra isso. Um... 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 Tem moeda aí embaixo, não tem? Tem duas aí. Meu Deus. Um... 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 Ele começa... A... Peraí eu reconheci a outra outra. Ah... Um... Um... Queyorum. Um... 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 Não! Para de cair! Desculpa! Eu estou tentando jogar o jogo, sabe? Põe! Aí ele pulou no negócio! Ninguém mandou o negócio ser uma flor numa fase de neve. Tem tudo a ver. For fuck's sake, man! É muito difícil! Nem é nenhum negócio que é difícil. Eu imagino que seja só um controle. É um controle mesmo! Tipo, você controlar, no caso. Vai! E deu! Quem foi? Vai no lado aqui. Tá com cuidado, Mário. A vida tá pela frente. Acho que a outra tá ali no outro lado da Ponta Quebrada, né? Então, eu acho que sim. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou falar com o Bobondo lá pra ele liberar o canhão pra mim. Desce! O que que tá acontecendo com o controle? Olha só! É o plug aqui atrás? Eu não sei. Eu só botei ele mais perto. A melhorou. O Mário tá dando um stroke nele. Tô vendo. Desce que isso não te atrapalhe. Não é impossível que me atrapalhe. Eu vim primeiro de novo, por isso que eu não acho que sim. Pode ser aqui. Tudo é um arranjo, simplesmente. Legal, você não podia ter em outro lugar. Ele não podia já deixar o canhão aberto? O que a gente tem que falar agora? Exatamente! Ah, e agora? Agora eu preciso de outra coisa pra cair. Que é a parte tensa. Com certeza você não vai morrer nem cair na game over agora e encerrar o episódio com isso. Não! Não! Desceu mais! Você ainda pode cair. É agora que eu caio. Então, exatamente. Ó, tá vendo? Tem ali. Ali é um lugar que eu não sei que ser ainda. E pra lá pra cima não dá. Vai ter que ser lá mesmo. Vai pra cima, mas nem tanto. Porque senão você vai andar direto no teto. Eu quero a árvore. É aí. Aqui? É. O que tem mais pra cima? Um gulim seco. Ah, não! E com isso eu consegui o meu objetivo. Muito obrigado, Spen. Tô brincando. Eu até achei que ia dar certo. A gente volta no próximo episódio com menos game over. O Mario é super feliz que ele morreu. Até o próximo episódio, gente. Até. Tchau. 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 Tchau.